Olá, pessoas e pessoas, bem-vindos ao Pensando Hoje. Eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês do ambiente virtual, vou mostrar pra vocês o ambiente virtual da Fipecaf, que eu falei no vídeo aqui anterior. É a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, a Faculdade de Fipecaf, que eu falei no outro vídeo, tá? Que é ligada à Universidade de São Paulo, à USP. Então aqui o Rafael, que é seguidor do canal, muito obrigado, o Rafael me forneceu acesso porque ele faz o curso de Administração à Distância na Fipecaf pra que a gente possa estar vendo aqui. O ambiente virtual da Fipecaf é baseado no Blackboard, a gente vai estar dando uma olhadinha em como é que funciona não só o ambiente virtual, mas também nas aulas, nas atividades, o material, o conteúdo que tem aí da Fipecaf, que é referência aí na área, tá, gente? Mas antes de falar nada, não deixe de me seguir no Instagram, Pensando Agora, vou deixar o link na descrição. E curtir a fanpage no Facebook, facebook.com.br Pensando Hoje. E lembrando da Fipecaf, às vezes tem Bolsa, não quero bolsa, então entra aí, pensando hoje.com.br, quero bolsa, pra você ver se você consegue uma bolsa pra cursar lá, nem que seja só um curso de extensão, tá? Mas vamos lá, quando a gente entra no ambiente virtual aqui da Fipecaf, a gente cai na primeira página aqui. Quando você entra aqui no Blackboard, você tem que primeiro vir aqui em cursos, tá? E aqui vai ter o curso que ele tá fazendo aqui, essas são as disciplinas do curso. Então ele tá tendo matemática, processo de gestão, geralmente aqui você vê pelo código qual é a época. Bom, eu não tô cursando, então pra mim é um pouquinho mais difícil saber. Vamos entrar em contabilidade geral aqui, tá fazendo a graduação de administração em AD. Então aqui você abre e você tem a disciplina já. Aqui já tem um teste disponível e deve fazer até dia 3, tá? No Blackboard sempre tem uns avisos aqui na primeira parte, né? Nessa aba de avisos ela fica aberta aqui. Mas vamos lá, aqui você tem... Então quando você entra, você cai na aba de comunidade, mas você vai ali em cursos. Tem aqui calendário, avaliações, relações pessoais. Você vai em cursos, escolhe o curso. Beleza, vamos aqui ver. Sobre a disciplina, tem aqui também o professor. Uma coisa que é importante na FPKF, né? Que eles botam muito na frente, são os professores. E aqui ainda, sobre a disciplina, você tem o plano de ensino dessa disciplina aqui. Ok, o objetivo dela tá aqui também. E como é que vai ser? Vão ser as aulas. Então você vê que as aulas aqui são ao vivo, eu acho. Aula chat, tá vendo? Então já tá agendada aqui as aulas e tem o livro de referência e o teste que você tem que fazer. Pra cada aula, pelo que eu tô vendo aqui, tem um teste. Teste 5, teste 6. Não necessariamente cada aula, mas são múltiplos testes. A da FPKF, a graduação, ela é semestral. Então ali vai ter aqui, durante um semestre, essa disciplina aqui. E no final do semestre, ele tem que fazer a prova presencial, tá gente? Ele diz que a prova é por escrito. Então aqui você vê em aulas, então por isso que tem toda essa série de testes, até chegar no momento da prova. Aqui em aulas você tem o book 1. Vamos clicar pra acessar o PDF, peraí, de mente. É o primeiro livro. Ok. E aqui é o material que foi produzido pela FPKF mesmo. Você pode clicar aqui e ver uma aula. Virtual. Dando continuidade, aqui nesse nosso book 1. Ela não aparece. Vamos tratar agora dos objetivos e usuários da contabilidade. Dos usuários a partir dos seus interesses econômicos. Nós não... Então é tipo whiteboard, né? A gente não vê a professora, mas ela tá ali falando e aparecendo as informações. Isso. O governo que quer receber o dinheiro da empresa, da contabilidade, em dois grupos de interesses. Beleza. Vamos fazer as coisas que eu quero fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui no book 2. Ali então foi um pedaço da aula. Então você recebe o book, onde tá toda, tem o conteúdo da disciplina. E aqui tem um link pra você ver a aula, entendeu? Então a aula você abre ela separadamente. E tem slides aqui. Eu quero ver se a gente consegue achar esses slides depois. Que são ativos, passivos, patrônio líquido, resminha. Pausa. Daí aqui você tem o texto também. O outro pedaço de aula, o outro pedaço de aula. E você vai descendo. Como vocês puderam ver, tem aqui, ó. Dentro desse conteúdo aqui, você vai ter vários textos de aula, tá? Aqui é aquele primeiro texto, ó. Então esse aqui tá durando menos de 4 minutos. Na busca de recípro. Olá, nessa parte do book. Nessa modalidade. Nós vamos ver como ficariam os registros no livro diário. E também o balanceio de verificação. Aqui vai durar uns 5 minutos ainda. Esse pedacinho. Ok. A aula de chat aqui. As gravações também devem estar aqui. Então vamos ver se abre. A Bicom Collaborate. Ah, aqui a sala tá bloqueada. Só dia 28 vai estar disponível aqui. Você tem o calendário da disciplina aqui também. Ah, aqui vem marcado já no calendário que horas vai ter a aula. Que aula que vai ser. Ok. Sistema da Informação Gerencial. Um dá uma olhadinha aqui. Então, na outra disciplina. Você volta aqui em cursos. Sistema da Informação Gerencial. Sistema da Informação Gerencial. As aulas aqui. Aula de chat. Será que a gente consegue ver alguma aula gravada? Aqui a gente tá. São aulas que vão ser no futuro. E as sessões do Paz Gravações. Tá aqui. Achamos as gravações. Vamos ver como é que é a aula ao vivo. Descubro. Gente, tem que fuçar um pouco às vezes. Mas você vê que não é difícil conseguir achar, tá? Blackboard às vezes me dá medo. Quando vai ser mais indicado até que eu consiga encontrar. E essa foi a aula que teve já. Então, já aconteceu. Foi a aula ao vivo com esse professor. Entendeu? Aqui a gente vê uma foto. A cidade de vocês. Ah, é o meu professor. No Blackboard, né? Da turma. Vocês têm o manual do aluno. Que tem lá explicando e tudo mais. Só que aqui tem a vantagem de a gente poder fazer de forma dinâmica. Com a questão do vídeo. Ah, tem como acompanhar o chat. Então, aqui. Tem aqui o chat. O que as pessoas falaram ao mesmo tempo que o professor dava a aula dele. E ele mostrou que eu respondi. Eu respondi a todo mundo que até sexta-feira, meio dia, de luta, vocês fiquem à vontade. Até que a gente tá falando. Ou seja, tem quantidade, tem volume. Aqui essa aula durou uma hora. Então, vocês têm que pensar que aqui. Caramba. Pera aí. Aqui nos seis meses, eles vão ter uma, duas, três, quatro. Toda semana vai ter uma aula, entendeu? É uma vez por semana ter uma aula de uma hora, aparentemente. E você ainda vai ter os testes, vai ter o material pra ler, né? E vai ter, que é aquele material que a gente viu aqui. E vai ter ainda os vídeos que estão dentro desse material. Aquelas gravações, tá? Então, aqui, por exemplo, tem o material. Vai ter aqui os videozinhos. Aqui são outros vídeos. Mas tinha as aulas também aqui dentro. Então, tem que juntar tudo. Aparentemente, essas aulas ao vivo, elas contam muito, né? Porque elas têm uma duração grande, de uma hora. E você tem o material aqui. Aqui no Collaborate, aqui normalmente você poderia baixar o chat. Enfim. Quero ver como é que você baixa o slide aqui do professor. Mas, leve em consideração isso. Aqui, ó. É mais ou menos isso aqui, ó. Acho que ele tava mostrando. Mas, pense aí que você vai ter, então, a quantidade de conteúdo que é relativamente grande, tá? No final, se eu pensar. Isso vai ter não só uma disciplina. Isso aqui é uma que vai durar seis meses, mas ele tá ali com quantas atualmente? Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis disciplinas. Durante seis meses agora, um semestre. Depois ele termina, faz as provas e passa pras próximas disciplinas. Mas, então, como eu falei pra vocês aqui, ele... Você tem as aulas aqui durante os seis meses, né? Vai ter esses testes aqui, as aulas ao vivo, o livro, aquelas gravações também que eram feitas, a aula ao vivo que você não viu. Você pode tá vendo depois ela também, tá? Que é melhor. Eu acho que dá até pra acelerar, gente. Uma coisa que eu fazia muito, tá? Aqui, então, o que eu botava, aproveitava na hora que eu ia ver, é mais tarde. Eu acelerava pra poder ir um pouquinho mais rápido. A aula adiantar, né? Mas, não foi o caso aqui no Collaborate. Você tem aqui o teste que você pode, sei lá, tá fazendo aqui. Atividades, tá? Se você clicar... Olha, não vou... Vai iniciar já, vai perder. E tem o fórum aqui também. Onde você pode deixar aqui, questões e tal. Então, tem aqui, tem sempre duas publicações. Pode tá comunicando com os outros alunos também. E, no final, aqui o boletim com as notas. No caso aqui, acho que ele não fez ainda. Fez o primeiro teste, já tirou dez. Também não já foi avaliado. E aqui, em cada disciplina, você tem um calendário das coisas que você tem que fazer pra cada disciplina. Quando que vai ter aula ao vivo. Entendeu? Aqui, no caso. Ele tem aula ao vivo dessa disciplina aqui. Mas, no outro dia, ele vai ter aula ao vivo de Antropologia. Então, tem que contar aí que toda semana... Caramba, ele vai ter praticamente seis aulas por semana. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco... Então, tem aqui cinco videoaulas de uma hora. Mais o teste, mais o livro de cada uma. É... É, é bom trabalhar. Tem conteúdo pra ver, tá, gente? Não é mole, não, tá? Aqui na IPCAF. É referência? É, mas pra ser referência, tem que ter conteúdo. Então, é isso aí. Eu achei que quando a gente olha assim, ah, são seis disciplinas, uma horinha só, mas é uma horinha de cada semana, mas isso e isso, no final você vai juntando tudo. Tem que estar ligado nesse calendário aqui. Aqui é o calendário com todas as disciplinas, na verdade, não é dessa de uma disciplina só, não. Mas eu achei legal, é que é bem enxuto, assim, o ambiente virtual deles, né? Porque também o ambiente virtual não é pra ser uma coisa mega complicada, não. Tem as aulas, a chat, tem aqui as atividades. Pronto, acabou os testes, tá? Eu gostei que ficou clean também, não tem coisas desnecessárias, eles tiraram tudo que aqui é desnecessário, tem só o essencial mesmo, isso aí é legal. Porque tem faculdade que a gente deixa muita informação sem necessidade nenhuma, você só se perde. Muito mais enxuto o ambiente virtual é legal, gente. Esse aqui tá bem enxutinho pra uma customização do blackboard. E fica a dica aí pra quem quer ir fazer um curso, né, de qualidade superior, assim, tá? Que tem um renome no mercado, por que não cursar a fazer? Aqui, no caso, é uma graduação de administração, né? Mas você pode também estar fazendo um curso de pós-MBA, curso de extensão também, na FPKF, pá. Pra quem já tem aí uma graduação, mas quer ter o nome de uma instituição de... Quer cursar em uma instituição de renome, né, com a boa reinterpretação. E ter isso também no seu currículo aí, pra ter uma relevância na sua carreira. Daí, só com informações aqui ainda um pouquinho, aproveitar que eu tô fazendo esse vídeo aqui sobre a FPKF. O Rafael me informou, então, gente, que eles têm que fazer, uma vez no semestre, tem que ir no Polo fazer as provas, tá? E daí eles têm cinco horas pra fazer todas as provas. Sendo que a prova é composta de sete questões, seis de múltipla escolha e uma questão subjetiva discursiva, né? Então, ele tem cinco horas pra fazer seis provas de sete questões cada uma. Então, dependendo do grau da dificuldade aí, vai dar tempo suficiente, eu acho. Todos os testes, então, valem 20%, esses testezinhos que a gente tava vendo aqui. Já a... você vai ter uma avaliação intermediária, antes, que vale 30% da nota. E a prova presencial que eu acabei de citar, né, ela vale 50% da nota. Então, essa prova, ela é super importante. Se perdeu, né, ela perdeu, eu acho que é meio difícil recuperar com os testes, tá? E ele me informou aqui que, na verdade, são cinco disciplinas que você tem pra cursar no semestre. Aqui tá aparecendo seis, mas são cinco. Mas é isso aí, pessoal. O ambiente virtual da FPKF, tá? Pra quem tinha curiosidade, vê aí como é que é cursar numa instituição referência aí no mercado. Top! Ok? Parabéns, Rafael, pela escolha aí. Espero que você consiga terminar. E parabéns por eu ter conseguido uma bolsa aqui. Coisa que não deve ter sido... Teve sorte, na verdade, né? E espero que você tenha aí, consiga concluir o seu curso sem problemas, tá? Que você tenha sucesso e estude bastante, porque aqui tem conteúdo. Ok? Muito obrigado aí por conceder o acesso. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de curtir. Se você tiver algum tipo de pergunta aí, ó, para ativar a FPKF, o ambiente virtual, as notas, as olhações, sei lá. Por que não? Deixe nos comentários aí. Não deixe de comentar também. Se tiver alguma crítica, sugestão, elogio, sugestão de vídeo, né? Agradecimento também. Não deixe de comentar. Não deixe de se inscrever no canal pra receber mais vídeos. E muito obrigado pela audiência e espero te ver no próximo vídeo. Tchau!